Música Olá nobres amigos, eu sou o Lucas Poçalski II, Lucas Docas, o Príncipe Exilado E nesse vídeo aqui, para desmistificar mais besteiras faladas pelo nosso caro canal Relacionados a jogos que resolveu falar besteiras sobre a Idade Média Não que ele tenha feito isso intencionalmente, afinal eu imagino que possa muito bem ter feito isso meramente sem querer Mas enfim, de qualquer forma eu não posso deixar as besteiras abertas aqui Eu tenho que realmente explicar melhor alguns conceitos e não posso deixar tais coisas vazarem Mas nesse vídeo eu falaria especificamente sobre uma das besteiras que ele falou Que foi dos ferreiros serem perseguidos por magia na Idade Média Como assim, Docas? O cara disse em alto e bom tom que os ferreiros durante a Idade Média Eram vistos como feiticeiros, como bruxos, como magos E por isso eram perseguidos pelas pessoas simples, comuns Porque achavam que estavam falando de bruxaria E que portanto isso não era de Deus e eles perseguiam Cara, quando eu vi isso, eu chorei de rir Porque velho, na boa, eu sei que é de notório conhecimento Que as pessoas da Idade Média ainda não eram tão bem esclarecidas quando são hoje Eu sei que hoje estão bem esclarecidas, né? Mas enfim, então é normal imaginar que as pessoas da Idade Média mistificavam muitas coisas Ainda mais pelo baixo nível de conhecimento, baixa tecnologia da época, baixa difusão, muitos analfabetos Mas sejamos sinceros, uma coisa é um pequeno misticismo que eles tinham Outra é começar a olhar pra tudo e dizer que é do demônio Isso já é um certo exagero E quando falamos de ferreiro, não poderia ser mais equivocada essa comparação Porque os ferreiros existem desde muito antes da Idade Média Tantos os grupos étnicos europeus, em suas formas mais primitivas, ainda antes de Roma Já possuíam ferreiros Os celtos já tinham ferreiros ainda antes de Roma Os nórdicos, germânicos e eslavos Mesmo os celtos que vieram a ser latinizados no futuro Os próprios latinos e gregos tinham Já dominavam alguma forma de forja e metalurgia Então, desde muito antes da Idade Média Já era tido como algo, parte da realidade, vamos dizer assim Então não foi o fato de virar a Idade Média, as pessoas têm muito misticismo nela Que iam passar a perseguir uma coisa que já era vista como comum desde muito antes E sim, a profissão de ferreiro já é vista como algo normal Como eu já mencionei, desde antes de Roma Então não era visto como uma bruxaria Ah, mas o cara transformava rocha em metal Não, o cara transformava metal em forma de minério E refinava para um metal mais puro, vamos dizer assim O cara não transformava rocha em metal As pessoas sabiam o que era um minério de ferro Do que era uma pedra comum Da mesma forma como hoje Se você ler minimamente um pouquinho Você consegue entender a diferença O minério de ferro não é uma pedra comum Ele é uma pedra que muitas vezes faz barulho de ferro quando você bate ela Tem cor de ferrugem Tem cheiro de ferro Não é uma coisa tão mistificável assim, vamos dizer E mesmo um camponês comum na Idade Média Muitas vezes sabia diferenciar o que era uma pedra de ferro De uma pedra que não tinha ferro O que ele não sabia era como fazer todo o refino Que o ferreiro sabia Em alguns casos podia até saber por conviver com o ferreiro Mas não ter a prática de como fazer Mas mesmo assim Não era uma coisa tão mística Então quando o cara diz que um ferreiro seria perseguido por fazer bruxaria Não, tá certo que esse cara falou umas outras besteiras também Falou que a principal função dos ferreiros era produzir ferradura Falou também que produzir uma espada era uma coisa incrivelmente difícil E precisava de um ferreiro incrivelmente especializado para conseguir produzir uma Cara, são duas besteiras que eu vou desmistificar Mas que eu vou fazer isso no próximo vídeo, gente Sobre esse assunto, então Se gostaram, por favor, deixe seu like Se não é isso, por favor, se inscreva que ajuda mais ainda, gente Obrigado e até a próxima, nobres amigos Se inscreva no canal